Ai meu Deus, chega com muito perigo o time de Grêmio, agora a batida pro gol, é, a versão espetacularmente defendeu, voltou na área, bora pra Soares, vai pro céu, pega e falta o jogador do Grêmio, o árbitro não deu, mandou seguir, lançou pro Paulinho, era a ponta esquerda, não está colocado, tem espaço o Zarate, hein, parou, prendeu, a marcação chegou, ele girou, na direita pra Sarávia, vem cruzamento, limpou pra perna esquerda, vai meter na boca do gol, atenção pra Edenilson, chuta, chuta, na trás! Direita pro Hulk, o Hulk domina a cima, ela vai embora, olha o Kahneman, Katan, Kavaka atrás do Hulk, limpou o primeiro, limpou o segundo, olha o Hulk, vai na batida pro gol! Olha o Galo, Arana, que chora! Galo, Arana! Galo, Arana! Galo, Arana! Galo, Arana, um galasso de primeira no fundo do Bernante! O Otávio, Otávio pra Paulinho Paulinho dominou, ligou tudo, foi embora Foi embora o Paulinho, vai passar o Zarate Ainda o Paulinho, pintou um golaço Ainda ele pro Hulk Pro gol Pega o Valerio Recuperação de pote, bola do Tibirigal Bora pro Hulk, tem o Paulinho na esquerda Tem o Saravia na direita É pro Saravia, dominou pro gol Pra fora E volta pra aqui, crescendo na esquerda Tem muita Tibirigal, tá querendo bola na esquerda Abriu de novo aqui pro Ferreira Bateu pro gol, desviou É, é um som sensacional O jogador, o ministro, fazendo o corte E domina, e sai o jogador Cantor em defesa, e recebeu de volta E abre o clara E ele veste o branco do reataque Ainda o Igor Gomes, esperando a movimentação de alguém Ele mete a bola pro Hulk Na ponta direita, o Hulk dominou Vai para a Tibirigal, marcação, perna esquerda Ainda o Hulk, lançou, Zarate Caixa GOOOOOOOL He 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 GOOOOOOOL GOOOOOOOL Do GOOOOOOOL Do GOOOOOOOL Zarate Aqui na ponta direita Ela chega pro Paulinho O Paulinho não vindo acima, não vai agora Ele está na ponta direita, ele vem, está faltando dele Olha, indo o Paulinho para a perna esquerda Lançou para o Hulk Caixa Gol Gol Gol